Eita porra! Isso é isso que eu sou papai, mas não sei se é pra você balançar o meu rimo Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui, é meu porco Balançando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui, é meu porco Buleirando e a galera sacudir Vendo o suíno e dentro do papai Eu fui no bar das coleguinhas, sofrença tava demais em todo canto Só tinha dois de novais, foi aí que decidi, tomaram uma decisão Coloquei o meu CD pra tocar no paredão Agora sim papai, agora tá do jeito que eu gosto Bota o somzinho, bota a mala e vamos chorar Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui, é meu porco Balançando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui, é meu porco Balançando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui, é meu porco Buleirando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui, é meu porco Buleirando e o somzinho é isso aqui, ó Eu fui no bar das coleguinhas Só pensei que tava demais e tô aqui Eu só tinha dois vinalta E foi aí que eu decidi tomar uma decisão Convoquei o meu CD pra tocar no paredão Quando coloca essa pegada papai Aí o bagulho fica louco Joga pra cima Andrezinho, bora comigo papai Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Eu vou mulherando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Ao vivo bebê Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Eu vou mulherando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Eu vou mulherando e a galera Agora vem Ai, que não sou boa do papai, ai, que não sou boa do papai A gente com o jogo que tá mandando e todo mundo vai atrás Ai, pega essa boa do papai, ai, pega essa boa do papai Ai, pega essa boa do papai, a gente com o jogo que tá mandando Todo mundo, né, 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 né Eu gosto disso aqui Mas eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, é meu Pouco lerano e a galera sacudir Olha que eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, é meu Pouco lerano e a galera sacudir Eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, é meu Pouco lerano e a galera sacudir Mas eu gosto de pegar essa boa do papai, ai, pega essa boa do papai, ai, pega essa boa do papai A gente com o jogo que tá mandando e todo mundo vai atrás Eu disse, vem, vem, pega essa boa do papai, ai, pega essa boa do papai, ai, pega essa boa do papai A gente com o jogo que tá mandando e todo mundo vai atrás Mas eu gosto disso aqui, é meu Mulherando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui No cantinho, no cantinho, no cantinho Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Mulherando bem devagarinho, bem devagarinho Só pra ver a lágrima descer, vai Só pra ver a lágrima, vai Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Mulherando e a galera sacudir Eu gosto é disso aqui, eu gosto é disso aqui Mulherando e a galera sacudir Faz sucesso pra você, vai lançar assim, vai, vai Pancada negão, pancada negão Eu quero ver você dançar com a mulherada até o chão Pancada negão, isso é pancada negão E vai descendo até embaixo, rebolando Vai, irmão, irmão, desce, desce, desce Pancada negão, isso é pancada negão Eu quero ver você dançar no som da guitarrinha, vai Pancada negão, pancada negão Eu quero ver você dançar com a mulherada até o chão Pancada negão, cada negão Eu quero ver você dançar, desce Pode remexer, pode rebolar E no balanço da guitarra eu quero ver você dançar Pode remexer, pode rebolar E no balanço do swing do juntinho Pode remexer, pode rebolar E no balanço da guitarra eu quero ver você dançar Pode remexer, pode rebolar E no swing do teclado Mas é pancada negão, pancada negão Quero ver você descer com a mulherada até o chão Pancada negão, isso é pancada negão Vai descendo até embaixo, rebolando Isso é pancada negão, pancada negão Eu quero ver você descer com a mulherada até o chão Pancada negão, pancada negão E vai descendo até embaixo, rebolando com fusão e na guitarra com o negão Isso é pancada, negão, pancada, negão Eu quero ver você descer com a mulherada até o chão Mas é pancada, negão, pancada, negão E vai descendo até embaixo, rebolando assim, ó Pode remexer, pode rebolar e no balanço da guitarra Eu quero ver você dançar, pode remexer Pode rebolar e no balanço do teclado Eu quero ver você também Pode remexer, pode rebolar e no swing da guitarra Balança assim, balança, balança pra lá e pra cá Pancada, negão, pancada, negão Eu quero ver você descer com a mulherada até o chão Pancada, negão, pancada, negão E vai descendo até embaixo, rebolando Você descer com a mulherada até o chão Pancada, negão, pancada, negão E vai descendo até embaixo, rebola, pai Segue o tom show diretamente de Ribeiro do Pumbá, Bahia Balança, alemão Bora, Andrezinha Vai, abrindo, desvagaça Vagaça na latinha Vagaça na latinha Vagaça na latinha Vai, 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 vai Isso é pancada, negão Pancada, negão Eu quero ver você descer com a mulherada até o chão Pancada, negão, pancada, negão E vai descendo até embaixo, rebolando com o fusão Mas eu vou mandar você vai fazer, vai fazer, fazer Vai rebolar depois descer, descer E nesse som vai se enrover, se enrover Mas é batida pra enlouquecer Chama aí, chama Eu vou mandar você desce Vai, desce Você desce Cansando assim você me enlouquece Desce, mãe, desce Eu vou mandar você desce Vai, desce E desce Cansando assim tu me enlouquece Chama aí, chama Mas eu vou mandar você desce E desce E desce Cansando assim tu me enlouquece Eu vou mandar você desce 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 Cansando assim tu me enlouquece É um episódio amanhã, hein? Mas eu vou mandar você vai fazer, vai fazer, vai fazer E nesse som se enroer E vai rebolar depois descer, mãe, ó E vai rebolar depois descer, mãe, ó Descer 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 Mas é batida pra enlouquecer Pronto Vai, aqui, ó Eu vou mandar você desce Me desce Me desce Me desce Cansando assim tu me enlouquece Vai Eu vou mandar você desce 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 Cansando assim tu me enlouquece Me enlouquece Me enlouquece Me enlouquece Vai E você desce 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 Cansando assim tu me enlouquece Ei, chama aí, chama Eu vou mandar você vai fazer, viu, ó Desce 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 Cansando assim tu me enlouquece Eu vou mandar de você desce Ai, mãe, hein Car.. Eu vou mandar de você desce 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 Quando assim você me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece O bonde tá aí, nós vamos arrebentar com ela A tropa tá aí, nós vamos arrebentar com ela Ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é WB, ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é WB, ela vem pro cima Vem mãe, vem E ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Fecciona a tcheca, vai Fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona, mãe, vai Vai E a tropa tá aí, nós vamos arrebentar com ela O bonde tá aí, nós vamos arrebentar com ela Ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona a tcheca, ela fecciona a tcheca Fecciona a tcheca, ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é WB, ela vem pro cima toda reganhada Ela fica de perna aberta, ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é da WB, ela fecciona a tcheca Fecciona a tcheca, ela fecciona a tcheca Fecciona a tcheca, ela fecciona a tcheca, vai Fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona a tcheca Vem novinha, vem fecciona a tcheca Ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é WB, ela vem pro cima Mas ela gosta é WB, ela vem pro cima toda reganhada Ela gosta é WB, ela vem pro cima toda reganhada Ela fica de perna aberta Ela fecciona a tcheca, fecciona a tcheca Ela fecciona a tcheca, vai Ela fecciona a tcheca, ela fecciona a tcheca Chegou a tropa, hein, boy? Já não vinha prepara que vai bater com força agora, hein? E era um paredão, hein, filho? Chama que ela vem, chama que ela vem É a festa do Jiltão Show, é um verdadeiro furtão Só a festa do Jiltão Show, é um verdadeiro Nossa, que absurdo E nossa, que absurdo Ô, tá com o rabitão, com força, com força Com tudo, tá com o rabitão, com força Com tudo, tá com o rabitão, com força Com tudo, tá com o rabitão Vai, tira, vai Nossa, que absurdo E nossa, que absurdo Ô, tá com o rabitão, com força Com força, com tudo, tá com o rabitão Com força, com força Com tudo, tá com o rabitão Vai, vai, com força Com tudo, tá com o rabitão Chama que ela vem, chama que ela vem Será que ela vai aguentar, hein? Chama que ela vem, chama que ela vem E a festa do Jiltão Show, é um verdadeiro furtão A festa do Jiltão Show, é um verdadeiro furtão Nossa, que absurdo E nossa, que absurdo Ô, tá com o rabitão, com força, com força Com tudo, tá com o rabitão, com força Com força, vai, com tudo, tá com o rabitão Com força, com força Com tudo, tá com o rabitão, com força Com força Nossa, que absurdo E nossa, que absurdo Ô, tá com o rabitão, com força Vai, com força E tá com o rabitão, com força Vai, com força Com tudo, tá com o rabitão, com força Com força, com tudo tá com o rabetão Com força, agora ele chama, agora ele vai Ô, tá com o rabetão Vai, vai, vai Com tudo tá com o rabetão Com força, com força Com tudo tá com o rabetão Com força, com força Com tudo tá com o rabetão Vem rabetão, vem rabetão Chama a cara, vem E agora eu vejo esse rabetão subir, hein filho Que pirimpe é pra mim, vai Baixão, baixão Ô, tá com o rabetão Com força, com força Com tudo tá com o rabetão Com força, com força Com tudo tá com o rabetão Com força, com força Com tudo tá com o rabetão Vai Nossa, que abenço E nossa, que abenço Nossa, que abenço E nossa, que abenço Vou tacar o rabitão com força 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 Vai pras menininhas que apanha dos namorados Se ele te bate de mão Eu só bato, vai Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Chama aquela vez Chama aquela vez Esse solinho vai ficar na sua cabeça, hein filha Essa é a massagem, é de um doixo Joga, vem E pra que que eu quero malhar? Se eu sou magrelo, ousado Tenho um músculo secreto Que é maior que o dos bombados E pra que que eu quero malhar? Se eu sou magrelo, ousado Tenho um músculo secreto Que é maior que o dos bombados Bombado Vai Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Eu só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Chama aquela vez E essa vai é pra novinha Que apanha do namorado Ele te bate de mão Eu só bato colocado Essa vai é pra novinha Que apanha dos namorados Se ele te bate de mão Eu só bato E te pego no colo de quatro de lado Só bato colocado Te pego no colo de quatro de lado Só bato e vai, eu te pego no colo Eu só bato e vai, eu te pego no colo Eu só bato e colocado, chama Joutinho Chama a droga Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato e colocado, eu te pego no colo Eu só bato e vou, eu te pego no colo Eu te pego no colo de quatro de lado Chama a droga, vem Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato e colocado, eu te pego no colo Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato e colocado, eu te pego no colo Eu te pego no colo de quatro de lado Só bato e colocado E o sorinho é assim, ó, sorinho, ó, sorinho, vai Eu avisei que você nem aguentar, hein, filho Pede pra sair Mãozinha, para, senta, se solta Mãozinha, para, senta, se solta Vai, tu empina a bunda e joga Joga o louco, valota Vai, empina a bunda e joga Joga o mundo, vai Tu empina a bunda e joga Joga o rabo pro Zaloca Vai, empina a bunda e joga Joga o bombom pro Zaloca Chama que ela vem, chama que ela vem Mãozinha, para, senta, se solta Mãozinha, para, senta, se solta Vai, Mãozinha, para, senta, se solta Mãozinha, para, senta, se solta Vai, empina a bunda e joga Joga o robô pro Zaloca Empina a bunda e joga Joga o robô pro Zaloca Vai, vai, empina a bunda e joga Joga o robô pro Zaloca Empina a bunda, vai Joga, vai Empina a bunda e joga Joga, 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 joga Vai, 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 entra em a bordo e joga Joga, vinha, joga, vai Novinha, para, senta, se solta Novinha, vem, para, senta, se solta Tu entra na bunda e joga Joga o bumbum, tu uma louca, vai Entra na bunda e joga Joga o bumbum, tu uma louca, vai Entra na bunda e joga Joga o bumbum, tu uma louca Entra na bunda, vai, tira E vai, vai, joga Joga o bumbum, tu uma louca, vai Entra na bunda e joga Joga o bumbum, tu uma louca Entra na bunda e joga Joga o bumbum, tu uma louca Tu entra em a bunda e joga Joga uma bunda Tu entra em a bunda Joga uma bunda e joga Vai Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Ou precisa raciocinar De vez eu não resisto transar Mas se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns De parabéns Mas preciso de você O rolê valeu Então senta bem E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Ou precisa raciocinar De vez eu não resisto transar Mas se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns De parabéns Mas preciso de você O rolê valeu Então senta bem Sentar bem Então só Então só A bunda no chão A bunda no chão Então só Então só O porpozão O porpozão Vai Então só Então só A bunda no chão A bunda no chão Então só Então só O porpozão E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Ou precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, de parabéns Mas preciso de você Do rolê valer Então senta bem, senta bem Então sai, então sai A banda no chão, a banda no chão Então sai, então sai O povozão, o povozão Então sai, então sai A banda no chão, a banda no chão Então sai, então sai O povozão, o povozão Então sai, então sai O povozão, o povozão Então sai, então sai A banda no chão, a banda no chão Então sai, então sai O povozão A banda no chão, a banda no chão Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Chão, chão, chão Raspadinha vai no chão Chão, chão, chão Quero ver você dançar A raspadinha no chão Chegou o fim de semana Aumenta a condição Galera tá no clima No som do meu paredão O baile tá lotado Chegando mais no fim A mulher tá rebolando Dançando e perdendo a linha Chegou o fim de semana Aumenta a condição Galera tá no clima No som do meu paredão O baile tá lotado Chegando mais no fim A mulher tá rebolando Dançando e perdendo a linha A raspadinha vai no chão Chão, chão, chão Quero ver você dançar A raspadinha no chão Quero ver você dançar com a raspadinha no chão Chegou o fim de semana, aumenta a profissão Galera tá no pima, no som do meu paredão Vale tá lotado, chegando mais novinha Mulherada rebolando, cançando e perdendo a linha Raspadinha vai no chão Quero ver você dançar com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão Desce, desce mãe, desce mãe, desce mãe Rapaz, você é louco O bagulho tá louco, Ronaldo Vai, vai Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Aquela ali também tá fazendo, bora Todo mundo fazendo Que que é isso? Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Padrozinho O que que é isso, mano? O que que é isso? O chão, o chão, o chão Quero ver você dançar com a raspadinha no chão Raspadinha vai, raspadinha vem Raspadinha vai, vai Raspadinha vem Raspadinha vai, raspadinha vem A mulherada é rolando Sucesso de Gênero e vai Com a roça em Sérgio Cego Oi Isso é de um bom jogo Ela não há Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E After Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga Quando chega lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga Quando chega lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vamos vender o zinho, pegar esse dinheiro, gajar tudo no brinquedo, me socorra papai Vamos vender o zinho, pegar esse dinheiro, gajar tudo no brinquedo, me socorra papai Vamos vender o zinho, pegar esse dinheiro, gajar tudo no brinquedo Entrei no desmantelho e vou falar como é que eu tô Pirei raparigueiro, meu dinheiro acabou Entrei no desmantelho e vou falar como é que eu tô Pirei raparigueiro, meu dinheiro acabou Liguei pra minha mãe, ela falou, cê tá bonito Liguei pra minha mãe, ela falou, cê tá bonito Liguei pra minha mãe, ela disse, cê tá bonito Pode ligar pro seu pai, pra mandar vender um sim Agora eu tô pensando o que é que eu vou falar O negócio tem que ser sério, quer pra ele concordar Me socorra papai, vamos vender um sim Pegar esse dinheiro e gastar tudo com brinquito Me socorra papai, vamos vender um sim Pegar esse dinheiro e gastar tudo com brinquito Me socorra papai, vende esse negócio aí Vamos achar tudinho, a mulherada tá querendo Vem, 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 vem Me socorra papai, vamos vender um sim Pegar esse dinheiro e gastar tudo com brinquito Me socorra papai, vamos vender um sim Pegar esse dinheiro e gastar tudo com brinquito Entrei no desmantinho, vou falar como é que eu tô Virei raparigueiro, meu dinheiro acabou Entrei no desmantinho, vou falar como é que eu tô Virei raparigueiro, meu dinheiro acabou Liguei pra minha mãe, ela falou, cê tá bonito Pode ligar pro seu pai pra mandar vender o sítio Liguei pra minha mãe, ela disse, cê tá bonito Pode ligar pro seu pai pra mandar vender o sítio Agora eu tô pensando, o que é que eu vou falar O negócio tem que ser sério, quer pro velho confortar Me socorra papai, vamos vender o sítio Pegar esse dinheiro e gastar tudo com prequito Me socorra papai, vamos vender o sítio Pegar esse dinheiro e gastar tudo com prequito Me socorra papai, vamos vender o sítio Pegar esse dinheiro e gastar tudo com prequito Mas essa maleta tem dinheiro e não gasta, não gasta Vamos beber Me socorra papai, vamos vender o sítio Me socorra papai, vamos vender o sítio Pegar esse dinheiro e gastar tudo com prequito Me socorra papai, vamos vender o sítio Pegar esse dinheiro e gastar tudo com maçarim verde Eita, negócio bom! Só no balancinho, só no balancinho Segurei, segurei Ela balancinho, só no balancinho Está gostoso, está gostoso Só no balancinho, só no balancinho Gostou, né? Gostou, né? Cê gostou Olha só no balancinho Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha rebolando até o chão Eita, negócio E veio acontecer Espinhaço do velho E começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia E veio acontecer Espinhaço do velho E começou a endurecer Mas o pinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Parou com o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho E parou com o espinhaço do velho Ebrou o espinhaço do velho Nossa aboninha Ronaldinho, com aquela ali, com aquela ali, vai Dança com ela também, com ela Você também, pode vir, pode vir, chega pra cá Isso Eita, só não pode pegar na bunda dela Pode não, pode não De lugarinho, de lugarinho, vai De lugarinho, vai Chateado, 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 vai Foi, foi, foi Valeu minha galera, até a próxima E Sérgio Conchor Só no palhaço do rei Tá bom demais, tá bom demais Tá bom, tá bom, tá bom demais Assim, ó O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho E parou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia, veio acontecer Espinhaço do velho Começou a endurecer Mas o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho E parou o espinhaço do velho Quebrou O bicho rebola pra caramba, mano Foi, vem Espinhaço do velho Eu nunca vi como esse, nunca vi A novinha pega essa com força, velho O que cê quer, o que cê quer Olha a batida do papai aí Mas o espinhaço do velho E parou o espinhaço do velho Eu quero ver se ele aguenta uma chamada dessa Se eu não vai O espinhaço do velho O espinhaço do velho Segunda desse jeito, velho Come O espinhaço do velho E parou o espinhaço do velho Será que tá bom? O velho tá bom 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 O espinhaço do velho Mas o espinhaço do velho O espinhaço do velho O espinhaço do velho Vai cuidar do que é seu Desde que é meu que eu sei cuidar bem Enfrenta chuva, corta e raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser A sua inveja não se limpa lento Sua pedra jogada não vão acertar Eu sou como uma onda que vai e vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se caio me levanto, vou seguir de frente Não baixa a cabeça e nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo que fala demais Vai cuidar do que é seu Desde que é meu que eu sei cuidar bem Enfrenta chuva, corta e raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Não passa da sua cabeça uma caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso A ele até eu peço e pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Mas não conta as vezes que me deram não E nunca desisti de ser um sonhador Vai cuidar do que é seu Desde que é meu que eu sei cuidar bem Vento, chuva, corta e raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser E já que você perde o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser É porque deve ter vontade de mim 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 É porque deve ter vontade de mim